beleza aí pessoal seja bem vindo aqui ao canal LCC01 eu sou o Luiz Carlos e hoje a gente vai fazer um videozinho dessa mocinha aqui ó bomba submersa essa daqui deixa eu ver aqui mas ela tá parecendo que é uma da Náugico ela tá sem a marcação aqui que geralmente ela tá aqui ó Náugico beleza então o que que acontece o cliente falou pra gente que ela tá sem força ela tá funcionando mas não tá confiando aí certo mas antes de eu mostrar aqui o que é galera eu queria convidar você se inscrever no canal deixar o like ativar o sino aí certo e você que é novo seja bem vindo para fazer parte aí direitinho que a gente sempre posta vídeo vídeo aqui do de tudo que aparece aqui na oficina a gente tá postando vídeo aí beleza ó para vocês verem a pressão dela já tá bacaninha agora o que que eu vou fazer a gente vai soltar esses parafusos aqui abrir aqui e eu vou mostrar para vocês o que que tá acontecendo aí mas para isso aí galera ó a gente vai prender ela aqui na moça e vou soltar esses seis parafusos aqui beleza esses parafusos aqui de inox vamos torcer que nem um quebra certo já já que eu mostro vocês lá galera a gente já soltou os os seis parafusos aqui ó ó aparentemente tá tudo bacaninha ela não tem nada quebrado aqui ó ó tá beleza aqui ó não tá com o amortecedor quebrado o martelo não tá quebrado também que geralmente ele quebra aqui ó ventosinha aqui tá bacana borracha e lá dentro a válvula também tá tá belezinha só que eu vou já mostrar para vocês o que é que é aí o problema dela aí tá eu vou fechar de novo aqui novamente vou botar na água para mim mostrar porque isso aqui é uma pegadinha às vezes a gente bota na água não joga de jeito nenhum já mostra vocês o pessoal já fechei ela aqui de novo tá fechado agora a gente vai botar ela aqui na lá agora deixa eu botar aqui a câmera na posição para mostrar para vocês aqui bom aqui é o seguinte até algumas pessoas que acham que essas bombas aquelas não dão entrada de ar elas estão mas é só que você tem que saber a que é o que que acontece quando você colocar uma bomba dentro da água você rebotar esperar encher e se você não chegue a pressão que ela vai estar botando para fora como o tempo é que eu não vai conseguir puxar mal ela burbuja mesmo Ela seca, seca Abri ela, claro, pronto Ela já encheu Todinha, a gente agora vai ajeitar aqui a fiação Pra funcionar ela ali Tá? Essas bombas submersas Elas não podem trabalhar muito tempo no seco Sem água Porque o que faz ela esfriar É a água E as outras bombas É a parte da ventilação, tá? O ventilador Agora eu vou funcionar pra vocês verem Pronto, galera A bombazinha tá bacana Não tem problema nenhum Eu acredito que lá tenha dado só a entrada de ar aí Beleza? Só pra vocês verem Aqui ela dá uma pegadinha direitinha Pra gente poder dar uma olhada aqui Beleza aí, pessoal? Valeu